Tramita em regime de urgência um projeto de lei que prevê a renegociação de dívidas rurais contratadas até 2020. A proposta está sendo chamada de desenrola rural para quem teve o plantio afetado pelo clima. Vamos conversar com o autor do PL, o deputado Domingos Neto do PSD do Ceará. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Pois é, deputado. Quais as condições já pré-estabelecidas ali nesse projeto? Bom, a iniciativa do projeto vem em face de que, por questões climáticas, e isso ocorre seja com cheias, seja com secas, seja com geadas, vários produtores rurais no nosso país ficaram inadimplentes de seus financiamentos bancários por questões às quais eles não deram causa. O nosso interesse, e o governo já fez em outros momentos, inclusive em fundos constitucionais, como o Fundo Constitucional do Nordeste, o Banco do Nordeste, a renegociação de dívidas. E nós, pegando também o projeto do desenrola, que está sendo feito para as pessoas físicas em geral, o desenrola rural se torna ainda mais importante porque ele tem um potencial, geração de emprego e renda muito grande. O que nós queremos com isso não é apenas perdoar essas dívidas, mas renegociar, reduzir multas e juros, apoio do governo também para que a gente possa permitir limpar o nome desses produtores rurais, para que eles possam mais uma vez tomar crédito e investir no agro, que é hoje o motor que gira o nosso país. Então, o desenrola rural, ele vem como uma política de Estado firme para regularizar, limpar o nome dos produtores rurais e, com isso, abrir novas linhas de crédito para mais investimento, mais geração de emprego e renda no campo e no agronegócio do nosso país. Deputado, eu acho interessante esse projeto porque, claro, ele abrange a maioria agricultor familiar, que passa pela dificuldade, que depende daquilo que planta e daquilo que produz, mas é uma certa tendência, uma certa preferência por criadores de camarão, por exemplo, que passaram por um drama, afinal de contas, uma seca reduzindo o volume hídrico de lagos, rios, e isso impacta, sem dúvida nenhuma, também no pescado. Quer dizer, existem alguns segmentos que precisam de uma maior atenção de primeiro momento. Você tem casos, por exemplo, na região Nordeste, que passou oito anos seguidos de seca, que piscicultores e carcinocultores foram proibidos pelo próprio governo de pescar. Imagine quem? Os piscicultores que tinham gaiolas em grandes barragens. Quando a barragem fica virada apenas para o abastecimento humano, o próprio governo proíbe a produção de pescado. E, nesse sentido, você imagina que existe seca no Nordeste, e tivemos diversas cheias e enchentes no Sul e no Sudeste, casos de geadas, casos de seca, inclusive na região Norte, como nós vimos esse ano no nosso país, e as questões climáticas têm aprofundado esses eventos climáticos por muitas vezes. E o que está acontecendo na prática é que, por uma condição climática a qual o produtor não tem nenhum tipo de controle, nem ele deu causa, produtores que eram historicamente adimplentes que tomavam seus empréstimos, faziam sua produção, depois pagavam seus empréstimos, tomavam novamente. Isso entrava dentro de uma agenda onde, durante 10, 12, 15 anos, eram produtores adimplentes e bons clientes dos bancos. Com as questões climáticas, fechou-se onde, hoje, ninguém ganha. O banco não ganha, o produtor não ganha, o povo não ganha, a economia também não ganha. A renegociação, criar uma política que permita limpar esses nomes, ele vai poder fazer com que todos possam voltar a girar. E é isso que o governo tem que ter essa sensibilidade. O Congresso está partindo com essa iniciativa. Chegando no plenário, aprovada a urgência, como foi com grande maioria, mostra que temos todo um apoio político no Congresso para isso. E agora, inicia-se um próximo passo, até chegar à votação, que é a fase de negociação. Chama o governo para a mesa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, desenha-se um plano e um projeto, os limites disso, onde isso vai chegar, também quais são os eventos climáticos que serão abrangidos, para também se ter uma dimensão de valor que o governo está nisso. Mas, o que nós estamos pedindo ao governo, sobretudo aos bancos, é que, por vezes, ele está contando com a dívida galopante, porque faz anos que, nós estamos falando, até 2020, então, se estão cobrando multas e juros, essa dívida está crescendo, mas um dinheiro que eles não vão receber, porque como é que os produtores que não têm condição de pagar, eles estão, por estar com o nome sujo, sem condição de produzir, então, do jeito que está hoje, nenhum banco vai receber essas dívidas e todos estão perdendo. Essa negociação vai permitir que os bancos voltem a também emprestar e ganhar dinheiro também com isso, porque os bancos cobram juros em cima disso, e também gerar emprego, gerar renda, nesse motor que tanto move o Brasil, é o ar. Está aí, deputado, é só para a gente informar também para os interessados, em buscar mais informações sobre o projeto de lei, ele é o PL de número 5122 de 2023, lembrando que ele tramita em caráter de urgência, ou seja, diretamente será analisado pelo plenário da Câmara, o que acelera um pouco mais a análise desse caso, aprovação ou não, ou alguma mudança de algum item, mas o senhor acredita que isso também sirva talvez até de parâmetro para programas futuros, pensando que os eventos climáticos parecem, pelo visto, os eventos serão mais permanentes, mais frequentes, essas mudanças? Acho que sim, essa é uma discussão que a gente já por várias vezes escuta aqui no Congresso também, o governo tratar da constituição de algum tipo de seguro para produtores em face de questões climáticas. Então, o desenrola vai resolver uma questão para trás, mas claro que, em paralelo a essa discussão, nós temos que planejar como é que nós vamos tratar os nossos produtores rurais em face de mudanças climáticas. O papel do governo, nesse sentido, deve ser também de mediador, de garantia, apoio a que, em eventos como esse, não fique todo o risco posto nas costas do produtor. O produtor não tem como prever uma seca, um enchente, uma geada, qualquer evento. Por exemplo, no Ceará nós tivemos um evento que era uma doença, que foi a mancha branca que desimou praticamente a população toda de camarão. Então, uma doença como essa são eventos aos quais não há como esse risco ficar apenas nas costas do produtor. Então, a discussão de construir ou um seguro, ou uma política de que o Brasil possa ter uma salvaguarda quando acontecer um evento como esse, isso, sem dúvida, vai estar por trás também de todas as negociações em torno da votação do desenrola rural. Agradecer muito a participação aqui com a gente, do deputado federal Domingos Neto, do PSD do Ceará, que é autor desse projeto de lei que prevê, então, uma renegociação de dívidas, de produtores rurais, focados aí no programa de agricultura familiar. Muito obrigado pela participação. Vamos acompanhar atentamente aí o andamento, a tramitação desse projeto e a gente possivelmente volte a conversar. Muito obrigado. Obrigado.